É com alegria que eu venho aqui mais uma vez. Estive aqui com o Lobo ao Filho, onde fizemos uma caminhada, onde tivemos a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Essa é a segunda vez que vem. Quero falar com vocês muito francamente, olhando nos olhos de vocês. Quero que vocês olhem nos meus olhos, porque essa parceria que nós estamos iniciando aqui, Robson, ela é uma parceria que não se acaba com a eleição. Ao contrário, ela começa com a eleição e ela se estende e haverá de se estender por muitos e muitos anos. Inclusive com a próxima eleição de prefeito aqui, onde o nosso grupo fará o próximo prefeito. Então, se Deus quiser, com o apoio de vocês.